Então pessoal, pra vocês verem aqui como é que é um tubo fraco aqui, um dos sintomas, né? Eu tava mexendo aqui nessa televisão Fiko Hitachi, também achada na rua, né? Eu tinha até dado uma limpada nela, e aí eu resolvi ligar ela aqui no meio do caminho, né? Mas o tubo dela não dá mais não, tá fraquinho Acho que tá meio ruim de enxergar aí, né? Mas acho que é interessante a gente ver também Tem rastros aqui nas letras Rastro vermelho dá pra ver aqui, ó, isso aqui não é bom não Isso aqui quer dizer que o tubo já era O tubo não tá bom Às vezes ele pode ficar uns rastros pretos também, né? Isso quer dizer que o canhão dele já tá saturando com pouca excitação, né? Ele satura esse rastro aqui de saturação Eu vou mexer aqui no screen Baixando o screen, ó Ele piora um pouco Se aumentar também não resolve nada não O tubo tá ruim É dar uma melhorada, é claro, né? Mas A gente já tá branco, já Ele até que tá bem definido Mas já tá bem saturado Aí é o fim É o fim da linha aí pra essa televisão aí, ó Quando ele fica bem branco, tá vendo, ó Ele satura Satura o canhão E acaba formando esses rastros, ó Só que não adianta Eu vou mexer no circuito, nada Não Não tem jeito, não O tubo aqui Morreu Foi pro saco o tubo Marca aqui, é esse tubo RCA Ah, não tem fabricação Hum, deixa eu ver Não dá pra saber Faleceu Isso aí, pessoal Fazer o que, né? Nem sempre é possível recuperar Essa televisão vai virar sucata Ela tava assim, a tampinha aqui na frente também Ela vai virar sucata Vou tirar a placa dela Não tem muita coisa aqui, né? Tem o horizontal Esse fly também não dá mais Ele tá bem ruizinho Tem o STRzinho da fonte Alguns resistores aqui e tal Tem o 6zinho lá E o falante Mas é isso aí Infelizmente Essa televisão aqui Não aguentou não, pessoal Fazer o que, né? Até o próximo vídeo aí Era mais pra mostrar mesmo Esse defeito aí Bom, pessoal Só pro vídeo não ficar muito pobre Queria passar uma informaçãozinha Vocês podem reparar Que no fly Isso Transformadores em geral, né? Geralmente eles tem uma descontinuidade No núcleo dele, né? Esse aqui no caso tem dois Mas geralmente é um Ele serve pra melhorar o desempenho, né? Do transformador Porque o que acontece? As espiras, né? Que enrola Ficam enroladas no núcleo Aqui tem uma espira em volta do núcleo Ele Dependendo do material, da corrente Ele satura facilmente o núcleo Com o fluxo magnético, né? A espira que fica Enrolada no núcleo Induz uma Um fluxo magnético e Que pode saturar o núcleo Geralmente é fácil de saturar, né? Então o que acontece? Se coloca essa Esse entreferro, né? O termo seria entreferro Que é pra criar uma Como se fosse uma resistência, né? O nome é relutância Mas ele funciona como se fosse Uma resistência pro Fluxo magnético Então Não é bom que o núcleo sature Então essa resistência Ela dificulta o núcleo saturar De fluxo magnético E Melhora o desempenho do Transformador em si Trafinho em si Eu acho interessante Se quiser Dá pra Vocês podem pesquisar sobre isso, né? Relutância Entreferro É bastante interessante aí pra Ir desvendando aí Esse mundo aí dos Transformadores E Autotransformadores, né? É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Da diquinha do vídeo E até um Próximo vídeo aí Valeu, hein, pessoal Próximo vídeo